E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sun and Play aqui outra vez E dessa vez galera eu trago pra vocês o meu vídeo especial de Natal galera Pois é, mais uma vez estamos aqui no GTA Online Nessa neve maravilhosa E eu trago pra vocês um vídeo mais especificamente pra agradecer vocês Por toda a companhia que vocês tem me feito durante esse ano de 2014 galera Porque foi um ano muito foda pra mim O crescimento do canal foi um crescimento assustador Em dezembro de 2013 eu tava com 28 mil inscritos cara Hoje o canal Sun and Play tá chegando quase aos 320 mil se já não chegou Então cara, o crescimento do canal foi um crescimento muito, mas muito foda galera De verdade, e eu só tenho a agradecer a todos vocês por estarem acompanhando aí o canal Eu sei que muita gente aqui que assiste o meu canal não sei nem o nome, não sei de onde é Mas eu sei que eu tenho um público muito vasto e de diferentes tipos de classes sociais Diferentes tipos de países e diferentes tipos de gêneros, estilos e muito mais Então infelizmente não tem como eu conhecer todos vocês Não tem como eu trocar uma ideia, não tem como eu conhecer, saber se vocês tem algum problema Saber como é que é a vida de vocês e fazer parte diretamente dela Mas eu fico feliz de saber que muitas das vezes você deve estar num dia ruim, triste, desanimado E um vídeo meu pode te animar, te trazer um momento bacana, um momento de reflexão, alegria Sei lá, causar uma boa sensação em você Eu sei que é verdadeiro, cada vez que a galera pega e comenta assim Pô Sam, salvou minha noite, tava desanimado, o vídeo seu sempre anima E é muito importante cara, porque além de fazer vídeo pra internet Eu tenho a consciência que hoje em dia os meus vídeos fazem bem pra essas pessoas E não só pra elas, como pra mim também Eu me sinto bem fazendo vídeo pra internet, eu me sinto bem fazendo vídeo de GTA Acho que é por isso que eu nunca paro e eu sempre continuo, sempre tentando cada vez e cada vez melhorar Sempre, mesmo com as dificuldades que tem nessa profissão Eu continuo firmemente aí e sempre tentando melhorar pra vocês o meu conteúdo Sempre tentando tá mais próximo de vocês, seja na rede social Ou seja nos encontros de inscritos, nos eventos Então pra mim isso é muito importante galera E nesse Natal cara, eu gostaria de desejar a vocês tudo de melhor Tudo de melhor de verdade, que não seja só um Natal de presentes, tá ligado? Mas seja um Natal em família, com seus amigos Seja um Natal de momentos bons galera Porque cada momento bom na nossa vida sempre fica marcado Sempre Sempre vai ter aquele momento bom que você vai refletir futuramente Que vai ficar marcado na sua vida aí E que você vai ficar lembrando dele sempre e sempre Como um momento referência na sua vida Eu espero que esse Natal seja assim pra vocês Esse Natal, graças a Deus, vai ser um dos melhores natais Pra mim, não pela data, mas pelo momento da minha vida Eu acho que eu tô hoje em dia um dos melhores momentos da minha vida Com a minha profissão, com a minha família Em relacionamento e tudo mais Tudo que eu conquistei na minha vida Porque eu nunca quis ser aquele cara que tinha tudo nas mãos Mas eu sempre quis ser aquele cara que conquistasse tudo com muito esforço Pra até poder dar valor às coisas que eu tenho E hoje em dia eu dou muito valor a tudo que eu tenho E espero que pra vocês seja assim também Um ano de conquista, muita vitória E que vocês possam lembrar desse ano aí Com muito carinho E claro, que se lembrarem Que lembrem de mim também Eu fico feliz aí se vocês lembrarem, galera Não preciso de nada especial Só mesmo do carinho de vocês E que vocês continuem me acompanhando aí o canal Sony Play Eu não sei como vai ser o meu futuro Eu não sei como vai ser daqui a dois, quatro, cinco anos Mas se eu estiver fazendo isso E se eu estiver com o apoio de vocês Que me apoiam hoje em dia Com toda essa galera me apoiando E até mais Se mais pessoas me acompanharem Pode ter certeza que eu vou ter aí uma vida muito feliz Muito próspera e cheia de coisas positivas pra mim Beleza, galera? Então, basicamente é isso Eu não tenho muito o que me prolongar Não tenho muito o que falar Só realmente agradecer a todos vocês E que ano que vem A gente possa estar muito melhor Com o dobro, triplo de inscritos que a gente tem agora Que a Mafia Sony Play cresça cada vez mais E que eu cresça também como pessoa Não só como produtor de conteúdo E é isso, galera Não tenho muito mais o que me prolongar Só gostaria de desejar coisas boas pra vocês aí Muito sucesso, muita paz, muita saúde Dinheiro também que é importante Um Feliz Natal a todos vocês Fiquem com Deus Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Aquele abraço e falou Um Feliz Natal a todos vocês